Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e eu estou aqui a pedido de muita gente com um vídeo ensinando a vocês aí como instalar os mods de NBA 2K17 no PC, beleza? Não adianta perguntar, Jota, como eu instalo no Playstation? Jota, como eu instalo no Xbox? Jota, como eu instalo no Mega Drive? Jota, como eu instalo no Super Nintendo? Não tem! Sim, só tem mods para PC, beleza? Fim de papo, não tem para console. Então, quais são esses mods que eu estou falando? Mod de quadra, que vocês já viram aí que eu mudo, mods de faces, de tênis, de camisa, de cor, enfim, todo tipo de mod que você encontrar no fórum. Todos os links estarão na descrição deste vídeo, ok? O link do fórum e o link do tópico principal que eu vou falar daqui a pouco, belezinha? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no fórum chamado NLSC. Então, abra aí o seu navegador e aí você vai ter aqui o fórum NLSC, beleza? Que é o fórum que eu já utilizo há muito tempo, desde as primeiras séries do canal, dos primeiros vídeos, eu utilizo esse fórum aqui justamente para baixar todos os mods que eu sempre utilizei, de quadra, de placar, inclusive, já tive uma série de NCAA das universidades aí, acho que não tive que 14 ou 13, se eu não me engano, no canal e eu baixei daqui também. Então, quem já acompanha há muito tempo já conhece esse site. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o External File Plugin, ok? Então, o tópico é esse aqui, vai ser o primeiro link da descrição, você entra no tópico External File Plugin, beleza? Vai estar aqui, na sua cara, não tem como errar. Então, você abriu, clica aí para fazer o download, vai abrir aqui uma nova guia, você clica aqui em download e espera fazer. Pronto, é bem rápido, acho que tem 1 mega o arquivo ou menos que isso, ok? Feito isso, você pode fechar esses tópicos, esses tópicos não, essas guias, e aí você vai ter aqui o resto do fórum. Deixa eu explicar rapidinho aqui. Então, nós temos aqui a parte de cada tópico ser uma coisa separada. Às vezes, né? Dependendo do usuário, pode ser um tópico para várias coisas, por exemplo, pode ser tópico para quadra com uniforme, com bola, com um monte de coisa num tópico só. Ou você pode encontrar tópicos separados por assunto. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, aqui o do placar, né? Você tá vendo aqui, ó, é feito por esse usuário, o placar da NBA TV. Tá na versão 5 e provavelmente a versão final. Então, vamos abrir esse tópico aqui e a gente vai ver aqui que é um tópico do placar que eu utilizo na minha série aí de NBA 2K17. Então, tá na versão 5 já. Ele sempre lança uma nova versão, corrigindo algumas coisas ou adicionando coisas no que ele já tinha lançado. Então, a gente tá vendo aqui um preview. Você pode aqui encontrar, se você for vendo aí no tópico, é claro que é em inglês, né? Então, pra quem não manja, é só dar um traduzir aí. Você vai encontrar sempre, ó, a galera pedindo outros tipos de placar que já saiu, alguns placares. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí você vai vendo aí, página por página, a evolução do placar. E se tiver também, ó, tá vendo? O da TNT deve sair em breve. Por aí vai, né? Você vai vendo aí que vai abrindo aí as imagens e tal. Olha aí, os caras já estão já evoluindo. Tá saindo da jaula aí o placar da TNT, ó. Deve sair em breve. Eu vou testar também no canal. Então, feito isso, cara, você entra em qualquer tópico que você quiser. Você vai encontrar sempre links pra baixar. Por exemplo, tá aqui o download. Então, você vai entrar no link, clicar no link. E aí vai abrir, ó, NBA TV, né? O placar aí pro Tio K17. Então, você vai fazer um download simples, né? Vai esperar. Ó, não tem nem um mega. Ele já baixou, tá vendo? Então, você entra no tópico que você quiser. Vou abrir aqui mais um exemplo. Por exemplo, aqui. Vamos ver. Deixa eu procurar aqui um de quadra, né? Que a galera gosta muito. Eu também gosto muito de baixar quadras. Deixa eu ver. Tem esse aqui do Lagoa. Se eu não me engano, o Lagoa é brasileiro, né? Exatamente. Ele é brasileiro e ele cria aí mods pro NBA 2K17. Então, tem aqui de várias quadras, tá? Eles botam... Eles fazem o maior detalhe possível. Eles pegam a imagem real e aí tentam aproximar a quadra. Do real, né? O Lagoa é um dos melhores que fazem isso, tá? Brasileiro. Então, olha aí. A quadra do Detroit Pistons, né? Tem várias quadras. A quadra do Memphis. Olha aí, ó. Do Cleveland. Olha aí com o novo logo aqui já do Cleveland, né? É... De campeão. Então, aí você vai baixar... Entrando tópico por tópico. E aí você vai vendo aí qual você quiser baixar. Em cada tópico vai ter um link diferente. Pode ser o link de dentro do fórum mesmo, que foi o que a gente já baixou. Ou pode ser um link do Mediafire, pode ser um link do Forshared, né? Pode ser um link, enfim, do Mega. Dependendo do usuário, ele vai postar o link que ele quiser pra você baixar. Então, vamos baixar aqui de exemplo essa quadra do Cleveland, certo? Olha aí. Agora que diminuiu dá pra gente ver melhor. Vamos ver aqui a quadra do Cleveland. Olha aí. De Orlando. Cadê o Cleveland? Aqui. A quadra do Cleveland, né? Cavaliz. Olha aí como é que tá. Bem legal, né? Então, cliquei aqui em Download. Já abriu aqui, ó. Tá vendo? É a Mediafire. Tá vendo? A gente já conhece. Quem baixa muita coisa na internet já sabe. Então, dá um download aqui de 5 Mega. Certo? Cliquei pra baixar. Vamos esperar baixar aqui em 5 segundos. Beleza? Isso aí. Já baixou. Fim de papo. Beleza? Então, vamos lá. Vou minimizar aqui. Vou voltar pra minha área de trabalho. E a gente vai ter aqui o primeiro arquivo que a gente baixou. Que é o External File Plugin. Então, vou abrir aqui. E dentro a gente vai ter esses arquivos. São 3 arquivos e uma pasta chamada Moded. Muito importante essa pasta Moded, tá? Deixa aqui aberto o Winrar. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer é abrir o diretório do jogo. Abrir a pasta onde o jogo foi instalado, né? Provavelmente na pasta dentro da Steam. Então, deixa eu ver se dá pra vir por aqui. Acho que não vai dar, não, né? É, não vai dar. Então, é só abrir a pasta dentro da Steam, né? Vai lá no disco local C, né? Vou abrir aqui pra vocês verem como é que é. Então, ó. Você abre aqui a pasta no meu computador. Aí você vai em disco local C. Arquivo de programas. Você procura aí a sua pasta Steam. No meu caso, ela é a pasta Steam. Aí você vem aqui em Steam Apps. Como? NBA 2K17. Ok? Então, abriu a pasta do jogo. Você deixa ela aí do lado. E aí, você vem aqui dentro do seu... Você não precisa nem extrair, não. Você vem aqui, tá vendo? Nesses quatro arquivos. Você seleciona. E arrasta pra dentro da pasta do NBA 2K17. Exatamente da forma que eu tô fazendo aqui. Só pegar os arquivos do primeiro arquivo que a gente baixou. Do external file plugin. E arrasta pra dentro da pasta do NBA 2K17. Dezessete. Só isso. Só isso. Beleza? E aí você já pode fechar. E aí, quando você fizer isso, você vai ter os quatro arquivos lá dentro, mais a pasta chamada Moded. Então, você clica com o botão da direita e pede para enviar para a área de trabalho como um atalho. Ok? Só isso. Enviou como atalho. Você abre a pasta e deixa ela aberta aqui. Vocês estão vendo aqui que dentro da minha pasta Moded já tem muitas coisas, né? Que são os mods que eu já instalei. E como que instala o mod? É só você... Por exemplo, nós temos aqui o placar do NBA TV. Que a gente baixou também. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Como vocês podem ver, nós temos aqui, ó. Dois arquivos dentro. Então, é só você puxar e botar dentro da pasta Moded. Simples e fácil. Só isso, né? Só isso, você instala aí o mod. Muito simples. Só você arrastar os arquivos para dentro da pasta Moded. Todos os arquivos que você baixar como mod, você arrasta para dentro da pasta Moded. Por exemplo, a quadra do Cavs aqui. É aqui, ó. F004.if. É o arquivo que está dentro. Arrastou e bota dentro da pasta Moded. Vocês estão vendo que eu já tenho aqui, ó. Um arquivo chamado F004.if. Que é a quadra do Cavaliers, né? Que eu já instalei uma nova. Então, é assim que funciona. Você baixa o mod lá. Qualquer um que você quiser. E aí, é só instalar e arrastar para dentro da pasta Moded. Bem simples, beleza, galera? Então, é isso. 10 minutinhos de vídeo aula. Só você seguir. Qualquer dúvida, deixe nesse vídeo aí que eu vou tentar responder, galera. E aí, que tiver dúvida, eu acredito que não tenha nenhuma. Então, bem simples de instalar o mod. Cai para dentro. Tem vários mods legais dentro daquele fórum, né? De várias quadras. Vários tipos de coisas. Tem mod de bola. De iluminação, de cor. Tem vários tipos de mods que são muito bons. Está saindo também da jaula o mod da NCAA, né? Que aí os moleques vão fazer lá com todos os times e as universidades dos Estados Unidos, né? Então, eu vou tentar trazer para o canal também mais para frente, belezinha? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não esqueçam de fazer a avaliação de sempre com o seu like, o seu comentário. Que é sempre muito importante, avalie o vídeo e aí mostre para a galera que joga no PC, valeu? Eu acho que os caras do console ficam com uma baita inveja agora, né? Fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Nada. Vou ficando por aqui. Valeu. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. Ah, não esqueça. Todos os links estão na descrição, hein? Não precisa nem perguntar. Jota, cadê o link para baixar? Cadê o link? Não. Vai na descrição aí do vídeo. Todos os links estão lá, valeu? Agora sim. Vou ficando por aqui. Fui. Tchau, tchau.